Quem é aqui das antiga já tá ligando como é que funciona essa parada Bota a mão pro outro todo mundo Mena moral Isso é a batalha central A humildade é esse e o respeito é fundamental Isso é a batalha central Mena moral Isso é a batalha central A humildade é esse e o respeito é fundamental É central, caralho! É central, caralho! Aí rio, toda satisfação Cê sabe que agora a missão já foi cumprida Mas essa aqui é a final, eu sou um bom no final Desculpa amigo, cê lavanda nessa briga Viemos de Rio Claro, então a claridade vem Cê sabe amigo, cê sabe que eu sou raro Desculpa amigo, mas pra você aqui eu não tenho Se é claridade, eu tô rimando como um raio, tio Você não pega, viu? Porque o tempo passa e muito tempo vai Vai repassando, tio Eu vou rimando, independente disso Fazendo o verso, mano, mostrando o compromisso A voz tá falhando, Guilherme é o lírico Eu não rimo com a carne, eu rimo com o meu espírito Dane-se tudo que eu posso fazer Independente, mano, do meu verso, R.A.P É isso daí, mano, na moral Por isso hoje eu te tiro nesse plano carnal Você falou de raio, eu vou deixar assim, capriz Depois que eu te quebrar, você vai precisar de um raio X Entende qual que é a minha visão Esse daqui é o raio, esse daqui é o trofão, entendeu? Qual que é da parada, hora do rosto Agora você vai segurando o sequência de punch Fala de um cara desse jeito positivo Só tipo um cara, eu tô com tudo, você é tipo ativo Mano, tá com a merda, eu sou operadora Eu sigo sempre na levada que é promissora Vem desse jeito, mano, sem carro Você tá ligado na levada pra você, eu sou professor Temer o que já falou, eu sou inspiração Pra mim também, mano, eu sempre mostro a satisfação Nunca que eu vou desmerecer, sempre na humildade Vem desse jeito, nós sempre te esporta e faça a verdade Faz barulho Faz barulho Tá na mão de vocês, vocês ouviram Vocês se viram Pela ordem de rima Barulho para Guilhermão E quem pensa diferente Barulho para Rinha Botei a louco, o bagulho foi embaçado 1x0, Rinha, jurados votam em 3, 2, 1 2x1, Rinha, Rinha levou o primeiro round E tudo que vai Volta! E quem terminou? Soberta! DJ! E aí minha família? Esse é o momento, é o terceiro round Bota aquela mãozinha pro outro Bota a mãozinha pro outro Cheirão! E vem! Cheirão! Aê! Aê! Ninguém tem dream Tem salsa, tem swing Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Aê! Ninguém tem dream Tem salsa, tem swing Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Lá, lá, lá Mata-se caramba Cara me disseram que eu vou pro superior mesmo tipo ela sambata Eu tô ganhando companhelinha Só não provo que a vez diferente aqui na central cruta O seu creio trinca, entende? Qual que é da fita? Disparo tipo 1.30 Você sabe que eu vou na malandragem Como se enquanto fizer a da Silva, entende? Qual que é da fita? Quando eu vou ganhando essa batalha de rima Nesse momento você é tipo Alisson Silva Porque sua voz afina, entende? Qual que é da parada, puta, você veio falando pra mim que tá rouco Eu sou diferente, parceiro, sou experiente como se fosse até um avatar rouco, entende? Qual que é da parada, puta, eu vou ganhando aqui nessa porra Tipo um avatar rouco, hein, enquanto você daqui só corra, entende? Essa é a sua lenda, então comigo, parceiro, aprenda Compreenda que eu sou tipo um maluco do pedaço, a referência que cê lembra Demorou, você sabe que agora esse cara vacilou um maluco no pedaço Você é tipo jazz, eu sou de um fio, eu te chuto, na minha mansão Calma, 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 meu amigo, sabe que agora esse cara tá foito Ele é ponto 30, matemática de cobre, só sobe o 38 Só sobe o 38, mas tanto faz, eu posso até perder a rima Mas tranquilidade, esse cara pode tentar fazer verso comigo, meu mano, cê sabe, cê se alucina Matemática de cobre, só sobe o 38, cê sabe, mano, é conteúdo Mas aqui de cobre esforçado, mano, não sobra o 38, e sim sobra o estudo Por isso que a gente sempre tá lutando, por isso, mano, eu sigo só navegando Tranquilidade, meu amigo, você sabe, eu te mato com uma carne porque eu nem tô vegano Calma, meu amigo, esse cara pensa que é bom no improviso Você é comum, você sabe que você é só mais um Te matei nesse beat, placa tudo Terceiro! 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 A verdade é o mais alto, filho Família, bate volta, virando a voz, esse é o último, depois daqui, filho, esquece Não tem mais, vai todo mundo pra casa e segunda-feira acorda cedo que é mais na estampa DJ! Aperta o pé! Tota a mão pro lado, todo mundo aí, caramba! Tota a mão pro lado, tá aí! Tama aí! Tama aí! Tama aí! Mãozinha pro lado, todo mundo! Joga aquela energia! Joga aquela energia! Tama aí! Tama aí! Tranquilidade, escape! Moçada, água, água Powerão dariba Ita geral é vendido! Levanta a mão pro lado, que ser pitty é de bandida Ita geral! Tá geral, levanta a mão pro outro Viver o outro, vô, 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 vô Mota ele, caralho É central, caralho É central, caralho Vô, 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 vô Você sabe que meu nível aqui eu coloco no alto Sou maluco no pedaço, você é só um caldo E desde qualquer da parada Se o bitch é de bandido eu sempre tomei essa cena de assalto Falou de praia e do du Sempre o terro no rio da batalha Tá chutando tudo, tá chutando tudo Entende? É tipo um Eric Ah, porque eu te mato no dupe ou no trepe E agora eu agora serve Aqui você caiu Você falou que eu sou caldo, eu sou a sangue frio Você sabe por que você tá moscando Você é relírio e a previsão da derrota já tá chegando Enquanto o nosso leve, estilo Kami Kaze Desculpa amigo mano, eu te desmoto nessa base O cara é muito fraco Então desde se aposenta Desculpa ria, depois você vem Você que fica off, eu sigo online A previsão do tempo é chuva de punchline Entende? Eu chego pra causar o seu fim É batalha de rima, não precisa encostar em mim Claro que é previsão de punchline Porque esse cara aqui ficou do quase É a chuva de punchline, você tá no quase Eu tô fazendo isso desde a primeira fase Com o resto que eu já fiquei no quase No regional duas vezes eu bati na trape Só que hoje eu vim pronto pra esse choro Hoje se bater na trape e depois nem dá pro gol Peraí no regional, incrível Seferiu pro Nivi e não abre a doção nível Se é buzão, vai tomar no seu cu Você sabe que o Palmecer representa meu marco Eu deixei mais uma rima pra você Por aí de rima, quem gostou das rimas do Rio é o barulho É aí que pode produzir mal, puta merda Barulho para Guilhermeão Mais uma para filmar, só mais uma para filmar Vem na ordem No papo reto Barulho para o Ria Barulho para Guilherme Barulho para Guilherme Por você está 1 a 0 Guilherme E os jurados votam com a mão em 3 2 1 Guilherme vai dar 0 Guilherme Campeão Vai dar 1 Muito obrigado Guilherme Guilherme Parabéns Vamos de volta E ninguém sai daqui Ninguém sai daqui que depois vai ter que fazer uma foto bonitona de todo mundo Vamos que vamos DJ Aperta o preis Salta o beat Freestyle do campeão Aê Balzinha para o alto todo mundo Balzinha para o alto Quem? Quem? Aê Aê Calma aí Calma aí Segura aí Segura aí Segura aí Coisa rápida Família Desculpa aí Tá ligado Mas daquele jeito A festa foi de todos os MC Então eu queria que na humildade Não sei se vai ter espaço Mas chamar todos os MC aqui Tá ligado E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental DJ Solta a mão Aê Freestyle do campeão Todos os campeões Se vai fazer a ruta A mão pra cima Todo mundo vem Vendo Oh 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 Demorou Demorou Yau 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 Tipo assim Ó Ó Então é muito sentimento Pra mostrar Cheguei aqui E eu falei Que eu vou representar Independente Não da minha situação Todos que colou aqui Se garantiram o campeão Em questão da premiação A gente fez bonito E a gente fez de coração E dança da cidade E sempre humildade Faz barulho pra vocês E pra essa cidade É isso daí De verdade Parabéns mamando Se esse esforço mostrou realidade É isso daí mano Com satisfação Sabe que geral Nem é campeão Isso foi consequência Só mãozinha Pra resistência No emblema O diabo Agradeço pra geral Que colou A todo mundo aí Que deu força e grissou Pra todo MC Que veio aqui Se mostrou rimador Parabéns pro campeão Que ele foi merecedor Com certeza Tá ousadinha Isso é um hip hop Irmão Isso é um sonho por dia Entendeu? Agora cê sabe Vai pro veneno E é isso Faz o sonho Que tamo vivendo Faz só o meu parceiro Qual a emoção E parabéns a você Que foi campeão Meu professor e minha inspiração Eu sei que hoje o dia De você foi coração Eu sei que você rima pra caralho O cara dá muito trabalho Desculpa por não ser desempenhado Mas esse cara aqui É mais um desmerecedor Que representa seu estado Então mó satisfação Agora eu vou passar a bola Para um dos meus irmãos Me liga aí É que até o senhor não diz história Tem um dia de luta Mas amanhã vem de glória Quando cê segue na trajetória E mais uma vez na escola De leveira pra fazer história E essa rima de momentos Que a vitória do meu irmão Também é o meu pessimismo E vocês foram foda Passaram aquela vibe Tá ligado Cês mesmo Andaram rima pra fãs de lá E o último a gente divide um pouco Com a minha inspiração Cê pode ter certeza Isso é motivo de motivação Eu sei que mano é um fute Que o fundamento Igual o MC Der rua é nóis E o interior que tem a voz Senta lixando a cultura E piracicaba Desse jeito que os caras Piracicaba Não faz tua rima E improvisada Aí namorado Valeu rapaziada Querendo uma dor Um salve eterno Pra toda rapaziada Presente piracicaba Porque esse barulho É um sentimento Que transborda E se vem da alma Mas o ele nunca acaba Então só vem no fundamento Vai ter o Isaac Não é só um momento A divação em piracicaba E todo mundo Ficou no movimento Tá ligado O barulho é louco Por isso que eu falo O barulho não se esfrute Vocês sabem que agora Nós nem fonte da sirene Barulho rapaziada É um derra lá da sirene E vocês sabem Mas não é nada mal Sabe que agora O bagulho é fundamental O que teve hoje É que foi lindo Gratidão é eterna Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central Muito obrigado minha família Isso foi sensacional